Sejam muito bem-vindos ao canal da Wondershare Filmora, eu sou o Daniel e hoje o vídeo é sobre Highlights de futebol. Em comemoração à Copa América e a Eurocopa, nós estamos fazendo esse vídeo, só que o Brasil é o país do futebol, então você vai poder usar esse vídeo para poder fazer seus Highlights de futebol o ano todo. E os efeitos que nós vamos trabalhar hoje vão ser estes daqui. E aí E essa é uma excelente hora para você adquirir seu Filmura 10, seu Filmstocks ou seu Filmura Pro, pois todos eles estão com descontos de 25% até 45%. O link da página da promoção vai estar aqui na descrição, não deixem de acessar. E se você curte o Filmura, não deixe também de curtir nossos vídeos e dar sugestões de novos tutoriais. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever porque semanalmente nós trazemos vários tutoriais aqui para o canal e vamos ao vídeo. Assista esse vídeo até o final, porque lá no final do vídeo eu vou colocar uma dica bônus para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu construí esse vídeo. primeiro eu escolhi clipes de futebol e algumas músicas e no caso de vocês que vão fazer highlights de um jogo, vocês vão escolher os melhores momentos. Eu comecei pela música usando detecção de batidas, fiz uma introdução apenas com um gol, depois com a detecção de batidas eu coloquei os vídeos iniciando e terminando o vídeo dentro do compasso da música. Usei o recurso de tela dividida para mostrar o campo em dois ângulos diferentes, fiz isso duas vezes em duas cenas diferentes e na segunda eu utilizei o fundo como se fosse um campo por baixo. E esse fundo também poderia ser desfocado, mas nesse caso aqui eu preferi manter o fundo o fundo normal. Um vídeo aqui simples com a passagem de bola e agora eu utilizei também o efeito de tracker de movimento, o motion tracking. Depois mais um vídeo normal, esse vídeo é um pouco mais longo porque ele vai dar introdução à parte mais longa do vídeo. Aqui nós temos uma animação feita com um arquivo em chroma key. depois nós temos aqui um efeito que é para rastrear o movimento da bola, só que ele não é feito com tracker, ele é feito com animação. Temos a introdução de aberrações cromáticas aqui, como o vídeo tem uma passagem longa, nós colocamos aqui alguns efeitos para poder dar uma dinâmica maior no vídeo. Eu finalizo aqui com mais uma animação e depois eu finalizo a música antes de entrar o som da torcida. Essa foi a composição desse highlight. Vamos começar pelo efeito detecção de batidas. Eu vou manter minha edição aqui à esquerda para que nós possamos ir comparando passo a passo. Primeiro você precisa de um arquivo de música, eu já tenho dois arquivos de música, sendo que esse que eu usei para o vídeo já está com a detecção de batidas e é este ícone que mostra que ele está com a detecção de batidas. Percebam que o de cá não tem e para fazer a detecção de batidas é muito, muito simples. Antes de você colocar ele aqui na linha do tempo, você vai clicar com o botão direito e escolher a opção detecção de batidas. Você simplesmente vai aguardar e ele vai fazer toda a detecção. depois de pronto, ele vai ficar com este ícone, você clica, arrasta e solta e você vai ter aqui sua detecção de batidas totalmente construída. Depois que eu fiz a detecção de batidas, eu só coloquei a música e vim trazendo os arquivos e escolhendo as partes e colocando cada um no seu devido lugar. A começar por este arquivo. Como ele é grande, eu utilizei a velocidade dele em 2x, ajustei e depois vi como ficou. Depois eu escolhi dois clipes, fiz os cortes, o que eu fiz aqui foi simplesmente escolher o ponto onde eu quero que troque a imagem e a troca de cena deve ficar exatamente em cima de cada detecção de batidas, que são estes ícones vermelhos na música. É só isso. Você faz isso com todos os vídeos que vai dar muito certo. Agora vamos para o efeito de tela dividida. E para adicionar uma tela dividida, você vai clicar aqui no botão tela dividida. Existem vários tipos de tela dividida e para fazer highlights, eu não aconselho usar as que tem animação, porque aí você fica dependendo da animação do início e você acaba perdendo um tempo ali para este uso, porque os clipes de highlights são muito curtos. Eu vou utilizar este modelo e vou utilizar também este modelo aqui. Esse cobre a tela inteira, porém esse não. Então esse aqui vai vir para a tela de cima. Eu vou colocar no tempo de uma batida cada e agora você precisa escolher os clipes. Basta dar dois cliques na tela dividida, ele vai abrir a seleção de clipes. Eu quero este clipe no número 1, então eu vou clicar nele, arrastar e soltar. Quando você clicar nele, vai ter alguns controles e um deles aqui é o controle de ajustes. E aqui você pode fazer vários ajustes, inclusive o de cor. Agora eu vou escolher um outro campo, colocar na direita, clicar em OK, vim na outra tela dividida agora e agora escolher mais um clipe para colocar por baixo. Para isso venha em mídias, selecione o clipe que você quer e se você quiser colocar algum efeito, você vai clicar aqui em efeitos, escolher o efeito que você quer e adicionar ao vídeo. Eu vou utilizar o efeito desfoque, ele está dentro de filtros distorção. Vou jogar aqui em cima, soltar, ele já está lá no fundo desfocado, efeito de tela dividida pronto, vamos para o próximo. Para fazer o efeito de Motion Tracking, vamos utilizar essa cena de Go. Eu vou arrastar, soltar a cena, escolher a parte que eu quero dela, eu quero apenas até esse ponto, vou cortar. E agora eu vou fazer o Motion Tracking e para isso você vai dar dois cliques no vídeo, vai vir aqui em vídeo, depois ativar o Motion Tracking e vai posicionar o seu rastreio. Eu vou posicionar o rastreio no jogador, para ficar mais dinâmico aqui eu vou fazer um corte e vou rastrear somente esse pedaço aqui. Agora vamos iniciar o rastreio, é só clicar no iniciar rastreio e aguardar. Como esse clipe é pequeno, vai ser muito rápido, rastreio de movimento em clipes um pouco maiores podem demorar um pouco mais, mas nesse caso aqui foi muito rápido, agora é só dar ok. E vamos escolher um título, para isso clique aqui em títulos, eu vou escolher esse título aqui, vou clicar e arrastar. Vamos utilizar teste ponto, cortar. E agora a gente precisa mandar este texto seguir o movimento, antes altere o texto logicamente. Agora antes de alterar a escala, você vai dar dois cliques no clipe onde tem o rastreio, clicar em nenhum e mudar para camada 2 ou o nome que tiver aqui para vocês. Agora o rastreio já está funcionando, só que ele não está na posição correta. E para posicionar é bem simples, você vai clicar duas vezes no clipe onde está o texto, e aqui em escala você vai primeiro diminuir. Depois aqui em posição X e Y você vai posicionar, dessa vez não precisa se preocupar em colocar no início, porque ele vai rastrear em todas as direções, então agora o rastreio está pronto. Para as transições eu usei um arquivo com fundo verde, eu peguei uma bola, ela tem esse efeito de girar, eu simplesmente vou utilizar animação e fundo verde. Vamos dar dois cliques nesse arquivo, depois vir aqui em tela verde, dentro de vídeo e ativar. Porém, quando você ativar o tela verde, nem sempre fica perfeito. Então observe aqui as opções de deslogamento, você pode colocar o deslocamento um pouco para a direita, não muito, 8 ou 7 e a tolerância também para a direita ou para a esquerda. E dê OK. Agora precisamos fazer a animação. Como nós vamos fazer uma transição, essa imagem de baixo vai ser um pouco maior, eu coloquei aqui umas 3 batidas. Então na primeira batida eu começo a transição, e para começar a transição eu vou dar dois cliques num arquivo que vai receber a animação. Vou vir em animação e adicionar o primeiro quadro chave. Quando eu adicionar o primeiro quadro chave eu posso já posicionar minha bola onde eu quero. Eu quero colocar ela aqui fora, porém essa tela está grande. Então eu vou vir aqui neste botão, configurações e visualização, clicar, nível de ampliação e vou mudar para 25%. Assim eu consigo enxergar melhor. Vou colocar aqui fora, ou vou com os quadros e agora vou pegar esta bola, colocar no centro e dar um zoom. Quando ela chegar aqui no meio eu vou correr mais um pouco e vou dar um zoom um pouco maior para cobrir a tela inteira. Cobriu a tela inteira, agora o próximo vídeo pode aparecer aqui por baixo. Avanço um pouco, a bola tem que voltar ao zoom que estava antigamente. Dois cliques novamente no clipe do vídeo que está recebendo a animação. Adicionar quadro chave e agora eu vou tirar o zoom. Avanço mais um pouco e mudo agora a posição. E nossa transição está pronta. Nesse efeito agora nós vamos seguir a bola. É um efeito muito comum em jogo que é o de seguir a bola. Quando o goleiro tocar naturalmente o câmera ele já foi seguindo a bola. Porém precisa de alguns ajustes. Então eu vou criar um quadro chave exatamente na hora que ele faz o movimento de enviar a bola. Dois cliques no arquivo de vídeo. Adicionar quadro chave. E aí você vai avançar até o ponto onde o próximo jogador toca na bola. Quando ele tocar você vai adicionar um novo quadro chave. E agora vai pegar esta bola e colocar exatamente no centro da tela. Para isso eu vou utilizar um pouco de zoom. Posição X e Y. Agora ele vai tocar novamente. Quando ele for tocar. Ele tem que estar no centro da tela. Vamos novamente pegar esta imagem. Colocar a bola no centro. Vamos avançar mais um pouco. E quando ela tocar no pé do próximo jogador. Ela tem que estar no centro novamente. Então você adiciona um novo quadro chave. Posiciona o jogador no centro. Caso você perca o enquadramento. É só você tirar um pouco de zoom. E o enquadramento volta. Observem como é que vai ficar o efeito. E nessas partes que são mais longas do vídeo. Nós podemos adicionar outros efeitos. Como o glitch. Como alguns efeitos de preto e branco. E se vocês tiverem sugestões. Postem aqui nos comentários. Que nós trazemos um novo vídeo. Somente com um efeito citado. E eu escolhi o último vídeo. Que fosse um gol. E que tivesse comemoração. Comemoração. E a música. Eu baixei o volume para menos 20db. E para isso. Você vai dar dois cliques. No clipe da música. Vai vir aqui. E baixar para menos 20. Eu já baixei a música. Agora eu quero baixar também aqui. O finalzinho. Desse clipe. Dois cliques nele. Você vai vir em áudio. E no final. Tem aqui fade out. Você vai aumentar o fade out. E ele está aumentando. Não sei se vocês estão vendo. A animação lá do áudio. Ela mudando. Isso aí. O áudio. Baixando. Gradativamente. E agora. Quando ele finalizar. Ele vai finalizar. Tanto. A transição. Esmaecer. Quanto. O áudio. Baixando. E agora. Nós temos um bônus. Para você. Que faz vídeo de futebol. E as vezes. Precisa fazer um tiratema. E não sabe como. Eu vou mostrar para vocês. Vamos clicar aqui em mídia. E escolher uma cena. Que por exemplo. Possa simular. Um impedimento. Muitas vezes. Nós não temos. O ângulo. Perfeito. Para poder ver. Se o lance. Foi impedimento. Ou não. Aqui nesse lance. O goleiro. Joga a bola. E o outro pega. Logicamente. Que. Isso aqui. Não se encaixaria. Na regra de impedimento. Mas vai servir como exemplo. No momento. Que ele toca na bola. Nós precisamos fazer. A medida. Entre este jogador. E este daqui. E para fazer. Essa medida. Nós vamos tomar. Como base. As linhas do campo. E para isso. Vamos aqui. Em mídia. Amostra de cor. Eu vou pegar. A cor vermelha. Porque é uma cor. Que se destaca muito. Em cima do verde. E jogar por cima. Nós vamos aumentar. Ela até o fim. Do vídeo. Dois cliques nela. E agora. Vamos dimensionar. Ela. Eu vou rotacionar. Ela. E eu preciso. Que ela fique. Aqui acompanhando. Esta linha aqui. Para que a medida. Seja perfeita. Ela precisa acompanhar. Perfeitamente. Essa linha. Aqui. Ela já está acompanhando. A linha. E agora. Eu posso fazer. Uma medida. Do pé. Do jogador. E o outro jogador. E assim. Eu vou conseguir saber. Que a distância. Está perfeita. E ele estaria. Impedido ou não. De acordo com as regras. Do futebol. Mas para fazer. Essa animação. Eu vou. Diminuir. Para que isso aqui. Fique do tamanho. De uma linha. O problema. É que eu não posso. Vidir isso aqui. Com os jogadores. Em movimento. Então. Neste ponto aqui. Que ele toca na bola. E que a linha aparece. Eu vou. Simplesmente. Clicar no clipe. Vamos momentaneamente. Tirar essa linha. Da frente. Vou fazer um corte. Vou afastar. E agora. Eu vou utilizar. O botão. De capturar a imagem. Cliquei. Essa imagem. Veio. Já. Para o nosso projeto. Eu vou pegar. Essa imagem. E colocar. Por baixo. Posicionei. Minha cor. Por cima. E agora. Eu tenho um tempo. Para fazer. Um comentário. Em cima. Disso aqui. E fazer. As minhas. Considerações. Sobre a regra. Do impedimento. Vamos ajustar. Aqui. A posição. Quando tivermos. No primeiro frame. Dois cliques. Na imagem. Adicionar. Quadro chave. Para uma animação. Eu vou avançar. Um pouco. E adicionar. Mais um quadro chave. No primeiro. Quadro chave. Eu vou colocar. Opacidade. Zero. escala. E escala. Zero. O que vai acontecer. É uma animação. Dessa linha. Aparecendo. Se essa animação. Estiver longa. Aumente o zoom. E diminui o espaço. Entre um quadro chave. E outro. quadro. Agora você pode fazer suas explicações. E durante essas explicações. Você pode querer salientar essa diferença de distância. Para isso você vai cortar o quadro vermelho. Vai correr cinco quadros para frente. E fazer um novo corte. Agora você vai pegar. Este quadro vermelho. Dá CTRL C. E depois CTRL V. E ele vai começar a colar. Um atrás do outro. Delete o excedente. E agora. Entre um quadro vermelho e outro. Você vai deletar um. Eu vou estender mais um pouco. Vou copiar mais uma vez. E agora vamos finalizar essa animação. Adicionando um quadro chave. Correndo alguns quadros para trás. Adicionando mais outro quadro chave. E agora no quadro chave final. Nós vamos pegar a escala. Diminuir para zero. E a opacidade. E diminuir para zero. E a animação vai ficar desse jeito. E aí. Gostaram do efeito? Então comentem aqui. Digam o que vocês acharam. Digam o que vocês querem para os próximos vídeos. E se ficou qualquer dúvida. Pode perguntar que nós vamos responder. Se inscreva no canal. Dê um like no vídeo. Compartilhe. Compartilhar é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.